Conforme eu havia prometido, eu vou tentar mostrar para vocês como é que se cria um gráfico tipo velocímetro. Esse gráfico não existe no Excel, não adianta procurar que não existe. Na verdade, isso aqui é uma mescla de bastante curiosidade e criatividade. Então, eu vou montar baseado no boletim escolar que a gente usou lá na primeira aula. E com as médias. Então, basicamente, primeiro eu preciso de quê? Eu preciso criar os níveis. Por exemplo, aqui eu tenho cinco níveis que se referem à faixa de venda. E aqui, como eu estou falando de nota, eu vou dividir a nota 10 em três níveis. Então, o perigoso, mais ou menos, e o bom. Vamos lá. Se eu dividir... Isso é matemática pura. Se eu dividir três níveis 10, eu vou ter uma quebra. Então, vamos lá. Eu vou ter uma nota de 3,3. Outra nota de 3,3. De um total de 9,9. Isso aqui até nos ajuda depois a entender mais tarde alguma coisa, porque, assim, vai faltar 0,1 para fechar o 10. Até porque a divisão de 10 por 3 não é exata. Mas isso aqui vai nos ajudar depois a montar o segundo gráfico, que vai servir como ponteiro. Então, na verdade, aqui nós acabamos de criar o quê? Digamos, os níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, e o total. Então, para isso, eu começo a criar o meu primeiro gráfico. Seleciono qualquer cela onde eu quiser montar o meu gráfico. Eu vou botar mais aqui em cima para ficar bem no meio da célula. Inserir gráfico de rosca eu vou querer usar. Reparem. Eu posso excluir todas essas parafenálias. Deixar o meu gráfico. Então, ele tem três níveis, que vão ser as notas dos alunos. E o total, sempre, para eu fazer esse tipo de coisa, eu vou ter que ter três níveis igual ao total. Vamos lá. Vamos começar a dar vida para o nosso gráfico. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é em formatar, aqui tem todo tipo de formatação, cor, estilo, borda, sombra. Entre elas, eu vou em opção de série. Eu vou inverter a rotação do meu para 270, que é uma volta completa. Vou clicar aqui duas vezes. Uma vez para selecionar, percebam. E a segunda vez para marcar individualmente cada um dos marcadores. Vou, novamente, aqui, onde está todo o meu aparato de ferramentas para o gráfico. Preenchimento. Eu vou tirar o preenchimento da parte de baixo. Repare que ele começou a ganhar vida. Está parecido com esse aqui. Feito isso, eu posso, de uma forma mais tranquila, colorir de uma forma mais interessante, que eu consiga visualizar melhor. Então, vamos lá. Eu vou botar as três cores. Bem verde. Amarelo. E as notas mais baixas, vermelho. Lembrando sempre, a boa e velha sinaleira. E aqui, só para a gente entender o que está sendo feito, eu vou colocar aqui. O nível 1, vermelho. O nível 2, amarelo. E o nível 3, verde, que é quando o cara está de boa. Beleza, gente. Feito isso, eu preciso agora do quê? Do restante. Aqui eu tenho o funcionamento legal de um ponteiro. Vamos lá, voltando aqui. Então, eu já tenho um eixo de dados. Isso aqui vai ser o meu fundo do meu velocidade, digamos assim. Lembrando que o total está aqui, só que ele está escondidinho. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou ter que criar informações para o meu segundo gráfico. O meu segundo gráfico, ele vai trazer o quê? A nota do aluno. E eu vou ter que criar o ponteiro em si. E o restante, você vai entender por quê. Restante. A nota do aluno, a média final do aluno, está aqui. Mas eu ainda não tenho uma seleção de aluno. Então, eu vou criar aqui em cima. Vou mesclá-las. Eu vou criar. Reparem que eu vou criar uma... Validação de dados, para que eu não precise digitar o nome do aluno. Lista. Lista do quê? Dos nomes dos meus alunos. Dão um Enter. Dão um OK. Então, eu não preciso mais digitar o nome dos meus alunos. Conforme eu escolhê-los aqui, as notas vão aparecer e o velocímetro vai funcionar. Agora que eu já tenho o nome do aluno aqui, eu já consigo fazer uma fórmula para trazer a nota do aluno aqui. Para trazer a nota do aluno aqui, eu vou usar o PROC V. Igual. PROC V. O valor procurado vai ser o nome do meu aluno. Não, né? Mas... O Reginaldo me incomodando. Então, vamos lá. Depois da interrupção aqui dos nossos patrocinadores, voltamos. Vamos voltar aqui, então, a montar a nossa segunda lista de informação para a criação do nosso segundo gráfico. Então, eu já tenho uma lista com os alunos. A nota do aluno aqui, como eu estava dizendo, vai ser um PROC V. PROC V. PROC V do quê? Do nome do aluno, ponto e vírgula. A matriz da minha tabela vai ser esse total aqui. Poderia selecionar só a média final, só o nome ou a tabela inteira, como eu já cansei de explicar para vocês. Mas, como aqui é pequeno, vamos fazer manualmente mesmo. Ponto e vírgula. O número do índice. Então, eu estou buscando o nome na primeira coluna e eu quero que ele me traga a média final. Então, a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a coluna 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto e vírgula o valor procurado, 0 ou falso, que se trata de uma correspondência exata. Fecho e dou 1, ENTER. Então, a Márcia, por exemplo, vamos ver aqui, a média final dela é 7,975. Porque ele está arredondando aqui, que a gente fez aquela função de arredondamento. Vamos trocar aqui. Bernardo, 4,47. Se eu fizer aqui e arredondar aqui, vai transparecer de forma mais real. Vamos deixar sempre com apenas uma vírgula. Então, tá, gente. Aqui a nota do aluno. Aqui é que vai morar o diferencial daqui. Repare que quando a gente fez essa divisão aqui, dos níveis, para ficar de forma igual, não deu 10, deu 9,9. Então, o nosso ponteiro vai ser 0,1. E o restante? O que vai ser o restante, gente? Eu tenho que somar os três níveis, juntamente com o total, menos a nota do aluno e menos o ponteiro, para criar um segundo gráfico. Vamos só entender. Então, isso aqui vai ser igual a soma desses valores aqui, fecha o parêntese, menos a nota que o aluno tirar e menos o ponteiro para descontar. Dão um Enter. Então, agora eu tenho uma nota do aluno. O ponteiro vai ser sempre o mesmo valor. O que vai variar vai ser a nota e o restante. O que significa isso? Eu vou criar um gráfico aqui só para que vocês entendam primeiro o que está acontecendo aqui. Não adianta achar o gráfico bonitinho se eu não consigo compreender o que acontece. inserir. Vamos botar aqui um gráfico. Pode ser que seja de pizza mesmo. Então, olha só. Aqui ele vai me trazer a nota do aluno. Conforme eu mudar aqui, vai mudar a nota. Consequentemente, vai mudar o valor restante. O meu ponteiro não vai ser alterado, mas ele vai mudar de lugar dando a impressão de que ele está fazendo uma medição. Mas quando, na verdade, o que muda é a nota do aluno, aqui ficou maior, por exemplo. Vamos pegar lá o carinha que tirou 3.2, o Marcelo. Então, o que está aumentando e diminuindo, dando a impressão de que o ponteiro está se movimentando aqui, é a nota e o valor restante. O ponteiro sempre vai ser 0,1, que vai ser só esse risquinho aqui. Vamos limpar isso aqui. Excluir. Isso aqui não é interessante para nós. Vamos novamente selecionar a parte por parte. Vamos lá em formatação, preenchimento, sem preenchimento. Fechamos. Vamos aqui na parte verde, que é o restante. Seleciono com dois cliques. O primeiro seleciona o contorno total e o segundo a parte mais que eu estiver a fim de realmente trabalhar mais individualmente. sempre nessa formatar os pontos de dados. Aqui tem tudo o que eu preciso sobre isso. Preenchimento, sem preenchimento. Então, aqui, agora, conforme a gente for mudando, o nosso ponteiro aumenta ou diminui. Por quê? Porque os valores de nota e restante estão se distribuindo conforme as notas. Então, o nosso ponteiro tem a impressão de que é um ponteiro que fica marcando. Mas quando, na verdade, é todo o nosso gráfico aqui que está girando. Repare que o nosso ponteiro está apontando para baixo. Por quê? Assim como aqui eu fiz uma inversão no grau, eu vou ter que fazer isso novamente nesse aqui também. Preenchimento, borda, opções aqui em cima, rotação. 270 graus. Então, repare que agora eu tenho praticamente já montado aqui, ó. Conforme. Deixa eu ver. 8.3 não mudou muito. Vamos alterar uma nota bem diferenciada aqui. De novo, o nosso amigo Marcelo tirou uma nota bem baixa. Repare que aqui ele vai estar no vermelho. Então, basicamente, eu tenho aqui duas... Dois ponteiros, perdão. Dois gráficos distintos. Esse aqui só vai servir para criar os níveis. Esse aqui é o que está marcando as notas e o restante. Descontando sempre o ponteiro que vai permanecer intacto. Então, isso aqui é variável, isso aqui é variável. Repare que quando eu mudar a nota, o ponteiro gira por intermédio do gráfico que está girando para cima e para baixo também. Então, aqui eu vou excluir porque eu não vou conseguir botar ele em cima aqui. Ele vai sobrepor, vai apagar. Então, só para que vocês entendessem a diferença desse para esse gráfico. São dois gráficos totalmente diferentes. Então, vamos continuando agora, só que agora a gente vai inserir o gráfico realmente junto com esse aqui. Antes eu fiz embaixo, só para vocês entenderem o que é isso aqui. Agora a gente vai adicionar. Vamos lá. Eu venho aqui e seleciono dados. Então, eu vou selecionar uma nova fonte de dados. Eu posso chamar de ponteiro. ponteiro e os meus valores vão ser a nota, o ponteiro e a diferença que vai criar aquele gráfico redondo que se movimenta. ok. Então, está aqui. Reparem que ele está aqui um em cima do outro. A primeira coisa que eu fiz no meu gráfico de dentro com os níveis foi inverter ele 270 graus. Vamos ver se ele está invertido também. O do meio e o de fora a princípio já está. Então, eu vou fazer o que? agora eu vou pode, pode se eu achar ela lá por favor. Vou em preenchimento e tiro o preenchimento da nota e tiro o preenchimento do restante ali ficando só o ponteiro. E o ponteirinho aqui ainda eu vou querer deixar ele na cor preta. Então, vamos em preenchimento. Não é isso aqui. Preenchimento sólido e eu escolho a cor que eu quero preto. E ele voltou aqui e fez uma lambança sólida. Então, vamos dar um CTRL Z aqui até aqui. E eu quero marcar só o ponteiro. Formatar preenchimento preenchimento sólido preto. Já ficou, na verdade. Só que repare que ainda assim está diferente dos nossos amigos anteriores aqui, né? Esse aqui, por exemplo. Porque, na verdade, quando eu criei o demonstrativo lá para vocês eu criei um gráfico de pizza e agora eu coloquei um gráfico de rosca em cima de um gráfico de rosca. então, eu vou aqui em alterar o tipo pizza e dou um ok. Ele já ficou bem mais parecido, né? Só dar uma movimentada no botão aqui. Marcelo pode ver que ele não fez a inversão de 270 graus. Se eu inverter aqui ele já vai ficar muito parecido com aquilo que eu quero que ele seja. Então, tá. Agora eu estou escolhendo o aluno com uma com uma lista suspensa de validação de dados que me traz a nota que me diminui a nota que vai ser o valor restante nessa casa aqui e o ponteiro vai ser o 01. Tá muito bem parecido. Vamos lá. Vamos olhar pra cá. Tirando os valores aqui que vocês podem estar inserindo essas informações aqui em adicionar rótulos de dados eu não posso perder esse meu tempo precioso que já está difícil para eu terminar isso aqui. Agora vocês podem ir em propriedades criar borda formato 3D e na adicionar rótulos vocês podem adicionar informações do rótulo nível da fonte enfim vamos terminar o tratamento aqui para deixar ele mais possível mais parecido possível com esse aqui. Vamos inserir aqui uma elipse ou uma bola ou o que vocês quiserem chamar vamos tirar o contorno e vamos dar uma corzinha bem marota para ela aqui salvamos vamos inserir uma segunda da fórmula muito rente aqui com o nosso amiguinho aqui para dar uma impressão depois de que sem contorno e a formatação dele branca vou levar um pouquinho mais para cima aqui para deixar uma coisa bem aparente então ficou uma meia meia lua aqui dentro dessa meia lua aqui eu posso inserir uma caixa de texto vou criar ela aqui atrás para não confundir dentro dessa caixa de texto eu vou trazer o nome do aluno então eu faço aqui igual a essa linha ali a essa célula ali então ok vai aparecer o nome do meu aluno o nome do meu aluno eu opa duas vezes qualquer treta clica fora e volta para selecionar o que você quer trabalhar clica fora e volta para selecionar o que você quer então vamos lá o nome do aluno para ficar aqui no meio e eu ainda posso trabalhar com isso aqui para deixar bem centralizado clica fora inserir caixa de texto mais uma venho aqui na criação de fórmulas igual a dessa vez eu posso trazer a nota do aluno que na verdade é uma média eu coloquei nota mas aqui é média deixa eu só terminar essa fórmula aqui que eu posso mudar aqui para média e aí eu levo para cá também posso deixar um pouco maior posso deixar uma formatação um pouco mais 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 tchan ou eu posso usar um estilo eu posso fazer o que eu achar melhor aqui mas eu vou voltar se eu quero antes porque eu não gosto de muito frufru nas coisas não só vamos centralizar ela aqui vamos treta clica fora volto e seleciona dentro aqui ficou branco por quê? porque eu tinha que preencher da mesma cor da nossa elipse ali fora dentro ficou com contorno fora dentro e eu tenho que achar o contorno da nossa amiga sem preenchimento cor da linha sem linha fechar então quando eu alterar aqui Marcelo traz a nota o nome e o ponteiro claro que aqui ficou mais bonito porque eu tinha um pouco mais de paciência para fazer coisa que é necessária mas me falta muito então basicamente é isso só para vocês não ficar sem o que eu prometi mas assim nas minhas condições é que é muito difícil fazer mas é isso aí o Excel realmente ele é uma ferramenta incrível dá para fazer um gráfico por exemplo de pilha parecendo uma pilha carregada descarregando é só usar a criatividade ter paciência coisa que me falta no momento mas paciência curiosidade persistência são ferramentas imprescindíveis para o uso desse aplicativo como diria o perna longa por hoje é só pessoal Reginaldo quer falar alguma coisa para encerrar quero dizer um agradecimento para papai mamãe como sempre Reginaldo sendo Reginaldo falou o o o Obrigado.